O Fórum Privilegiado é uma vergonha da política brasileira, escrito por Edjar Dias de Vasconcelos. O Fórum Privilegiado, além de ser uma vergonha, o fundamento é anticonstitucional, pois fere uma cláusula pétrea e cláusula pétrea existe para ser conservada. O princípio da isonomia, o tratamento de igualdade para todos, toda lei que fere o princípio da isonomia. A isonomia não tem valor constitucional, está na constituição, mas não poderia ter valor de lei. O Fórum Privilegiado tem como finalidade proteger políticos marginais. Estabelecido o Fórum Privilegiado, a corrupção foi institucionalizada na política. Uma vergonha nacional. O cidadão que defende princípios éticos não é favorável ao Fórum Privilegiado. O Fórum Privilegiado contraria os fundamentos republicanos. Parabéns é um desrespeito à democracia, imoralidade nacional. Tipicamente de país tupiniquim, precisa de ser eliminado imediatamente. Parabéns aos juízes do Supremo Tribunal, aqueles que votaram em defesa da limitação do Fórum. Tenho certeza que o Congresso, com o Fórum Privilegiado limitado, eliminará definitivamente. Com o objetivo de outras autoridades perderem também o Fórum Privilegiado. Com isso ganha a democracia, a república, sobretudo a ética. É escrito por Edijard Dias de Vasconcelos.